Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Artilheiro. Paolo Guerreiro faz 2 a 1 para a LDU contra o Cumbaya pela Liga Equatoriana. Paolo Guerreiro apareceu no segundo poste para fazer 2 a 1 para a LDU kit sobre Cumbaya na Liga Peru. O diferente apareceu. Paolo Guerreiro aproveitou o cabeceamento dentro da área rival e fez 2 a 1 para a LDU kit sobre Cumbaya, na 14ª rodada da Liga Peru do Equador. O primeiro tempo foi de total controle para a visita, no entanto, não conseguiram traduzir a sua superioridade em golo. No segundo tempo a dinâmica foi a mesma, mas os locais surpreenderam através de Jorge Almagro. Apesar disso, a LDU não desistiu. Aos 69, Paolo Guerreiro fez uma jogada muito boa pela esquerda e deu passe cruzado para Julio Quinteros, que não teve problemas para empatar a partida. 8 minutos depois, Jean Hurtado capseou na área de Cumbaya e foi aproveitado pelo atacante para o ano para fazer o 2 a 1. Com este gol, Paolo Guerreiro soma 5 gols e 11 jogos pela LDU na Liga Peru do Equador. Paolo Guerreiro fez um gol e uma assistência na vitória da LDU kit sobre Cumbaya e disputará a final da Liga Peru Equatoriana. Paolo Guerreiro encontrou o seu lugar no mundo. A equipe Albo, com assistência e gol do atacante para o ano, derrotou o Cumbaya por 2 a 1 e disputará a final da Liga Peru do Equador contra o independiente Delval. Desta forma, buscará o segundo troféu do ano, após conquistar a Copa Sul-Mercane há pouco mais de um mês. Inscreva-se e siga-nos em nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Perúne-os hoje, siga-nos no Facebook e Instagram. Perúne-os hoje, siga-nos hoje, siga-nos hoje, siga-nos hoje.